Muitos têm dúvidas sobre os poços artesianos e semi-artesianos. Nesse vídeo, a Falcon vai explicar um pouco sobre o assunto. Primeiro, vamos falar sobre a origem da água. O solo sempre retém umidade que se junta e forma pequenos vasos. À medida que esses vasos se juntam, formam vasos maiores. Esses, por sua vez, formam um canal ou veia de água. Essas veias correm no sentido da queda do terreno. Essas também podem se juntar e formar veias ainda maiores. Algumas, quando estão com muita pressão e com um grande volume de água, encontram um caminho mais fácil até a superfície, normalmente em barrancos, e acabam formando o que é conhecido como mina d'água. Um ponto interessante é que essas veias de água se encontram no famoso lençol freático, que nada mais é do que a formação de canais que correm por cima de uma camada de rocha densa. Assim, a rocha serve de barreira natural, impedindo que as águas ou veias de água continuem a se aprofundar. Por isso, a expressão lençol freático. As veias correm por cima dessa rocha até encontrar uma trinca ou rachadura, que serve como um ponto de acesso até os aquíferos, que são grandes reservatórios de águas subterrâneos. Para seu poço ser considerado bom, você precisa encontrar um bom volume de água. Isso pode ocorrer em três situações diferentes. Primeiro, encontrar uma veia no lençol freático. Segundo, encontrar uma veia no meio da camada de rocha densa. Terceiro, passar a camada de rocha densa e encontrar algum reservatório, também chamado de aquífero. Com quantos metros de perfuração encontramos o lençol freático? Depende de região para região. A profundidade pode variar de 15 a 70 metros, podendo ser mais profundo em alguns casos. A camada de rocha pode se estender em média de 500 a 1.000 metros ou mais, dependendo da região. Assim, os aquíferos podem facilmente estar a mais de 1.000 metros de profundidade. Lembrando que, quando maior a profundidade, maior a possibilidade dessa água ter gosto ou alguma outra propriedade do solo, com qual teve contato ao longo do caminho. Por isso, para você ter um poço mais barato, com uma boa qualidade, o ideal é encontrar as veias dentro do lençol freático. Se você não encontrar essa veia, terá que aprofundar cada vez mais dentro de uma camada densa de rocha, gastando um grande valor financeiro sem a garantia de conseguir água. Para finalizar, lembramos que o poço artesiano é quando o solo tem pressão suficiente para fazer a água jorrar para fora sem o uso de bomba. Todos os poços que possuem bomba são chamados de semi-artesiano. Por isso, aconselhamos buscar uma empresa responsável, que te passe confiança. No artigo abaixo, respondemos várias outras perguntas. Aproveite e tire suas dúvidas. Falcon. Poços artesianos e semi-artesianos.